E fala aí pessoal, e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como baixar Minecraft original e jogar em servidores online, online não, caraca original Então, é bem simples, bem simples mesmo, bem fácil, então ó, aqui vai estar meu canal, ó, se vocês quiserem ser, se inscreve aí se vocês não for inscrito Dê um like aí no vídeo, assiste outros vídeos aqui, ó, vai ajudar muito, compartilha aí pros amigos ver como é que faz isso e tal Ó, vou deixar esses dois links aí na descrição, um do Minecraft, pra vocês baixar lá, só se você apertar aqui, ó, abrir link e uma nova guia, tipo, senão vai pedir um monte de bagunha às vezes Aí você faz isso, ó, tipo, vai abrir um link e aí já vai começar a baixar já, sempre precisa de... eita, piquei em merda aqui Aí tipo, aí você não vai precisar ficar esperando com pagando aí nada Ó, eu já baixei aqui, então eu não vou precisar baixar de novo, só se você clicar aqui em abrir, se não me engano, vai começar a instalar Ou vai... ou vai abrir direto o Launch original, daqui é o Launch original só Mas se vocês tiverem, precisa baixar não Ó, eu vou estar deixando aí na descrição, né, pra quem não tem Aqui, ó, quando vocês entrarem, vai ter esse site aqui, ó, também na descrição Aí vocês entram nele, vocês apertem aqui, ó, Jetman, ETF, check, continue Aí vai aparecer aqui, ó, aí você clica aqui, ó, não sou um robô É, aí você clica, aí você espera aqui, ó É aqui, ó, selecionando todas essas imagens com placas de nome... placas de nome de rua Olha, aqui tem nome, aqui tem nome, aqui tem nome, confirmar Pra vocês vai aparecer coisa diferente É bem aleatório esse sistema aqui de robô Porque o robô tenta de hackear esse negócio, tá? Não entendo, né, pessoal, mas tudo bem Tá vendo, ó, aí quando vocês entrarem aqui, ó, vai ter alguma conta aqui, ó Tipo, ah, não quero essa aqui não, ainda aqui não tem skin Você apertar aqui, ó, Jet, Another, Cont Então, agora é pra vocês não clicar muitas vezes Tipo, às vezes, dá uns bugs e tem que esperar uns 10 minutos Então, conselho a você procurar uma bem rápido Olha aqui, ó, tá vendo, nem a minha conta Eu fiz uma alia bem aleatória Aqui, ó, vocês vão lá e cliquem copiar os enem Você vai lá, dá um CTRL V aqui Aí, minimiz, copia o password Vocês copiam a senha Aí dá um CTRL V aqui, também, aqui E aí, ó, aí, pronto Você aperta o login, tá vendo, ó Então, automaticamente vai conectar já Às vezes, não conecta, tem algumas contas aqui bugadas Tipo, sei lá, alguém conseguiu hackear com o e-mail do cara Mudou a senha Ou coisa do tipo Então, aqui é tipo um gerador de contas, mas não Ó, aí aqui, ó Eu tenho só esses servers aqui, o original Só tenho o Hypixel Tenho o Maniplex Esse outro aqui O server do login Quer ver? Quem é o server do login? Fala verdade Tá Olha aqui, sabe, ó Nosso Hypixel, pessoal É difícil você conseguir entrar Porque, tipo Sei lá, dá algum bug Às vezes você é banido do server Tá vendo, ó Ó Você está permanente banido do server Não sei qual foi o motivo que vocês Mas o Maniplex é bem fácil de entrar no Maniplex Ó o Maniplex ali Praticamente já vou entrar, ó Eita, eu também tô banindo Esse aqui permanentemente, ó Ih, pessoal Acho que eu irei Ó, esse server aqui é o do login, ó Pode ver, ó Minecraft Games É do login, ó Vamos ver se vai estar banindo aqui Provavelmente não Ó, viu? Entrei aqui no server do login, ó Ó, nem preciso me cadastrar Porque já tá cadastrado, ó Na conta, ó Pode ver, ó Minecraft original Server do login Vários minigames, ó Pra vocês falar Ah, é até mentira Mentira É mentira Vocês vai tentando aí até uma hora Tipo, eu já consegui entrar no Hypixel, Maniplex Maniplex é mó legal Conseguiu toda hora Você viu agora eu consegui, ó Esse server foi o meu original Esse daqui também é o meu original Eu falei, não vou entrar aqui Isso daqui, ó Pra vocês verem E, ó É original Então, pessoal Esse foi o vídeo Bem simples, ó Pode ver Eu tô até de skin aqui, ó Não, peraí Vamos ver uma coisa Que eu quero ver se tá bem Costumizar esse aqui Então, acho que esse cara Não tem carro Se roubo Não tem nada Pra customizar Nesse skin pack Hum O que o cara tem nada Que eu já não tenho Então, pessoal Esse foi o vídeo Se vocês curtiu Dê um like aí Pra ajudar Que isso vai ajudar muito No feedback aí Pra ver se vocês estão gostando Eu posso fazer até mais tutoriais Quando eles der que parar de funcionar Aí eu ajudo aí Então, dá uma ajuda aí Dá um like Compartilha aí Sei que eu já falei Daí mil vezes Por favor Só para ajudar Falou, pessoal